Música Se você gosta de consumir frutas, legumes e verduras fresquinhas que nem essa aqui, agora você tem uma opção nova em Santa Maria. Toda semana, nas segundas e quintas, a partir das 13h30 da tarde, a UFSM cedia a Polifeira do Agricultor, no Largo do Planetário. Música A inauguração do evento aconteceu no dia 24 de abril e reuniu autoridades, professores e agricultores. A possibilidade da universidade também estar contribuindo, repito, nesse processo de troca, porque extensão é um processo de troca, é um processo de permanente cooperação. A possibilidade da universidade estar influindo, junto com toda a sua equipe, os professores, os técnicos, os produtores, os estudantes, no fortalecimento da matriz econômica da região, mas, sobretudo, na geração de emprego e renda, que é um dos grandes desafios que se põe no momento. A Polifeira é um projeto de extensão em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria. E uma feira dentro do campus é um sonho antigo de toda a comunidade de Santa Maria, é um sonho da Prefeitura, né, que esses produtores genuinamente de Santa Maria, que são realmente produtores, não são atravessadores, venham comercializar um produto de alta qualidade, um produto que tenha assistência técnica, um produto que tenha acompanhamento por parte da universidade, por parte dos técnicos da Prefeitura, por parte de toda assistência técnica do município. A feira reúne 18 produtores que vêm recebendo visitas técnicas e participando de atividades de qualificação. E hoje o que nós estamos vendo aqui é o próprio agricultor vindo aqui para a universidade e sendo o nosso parceiro nessa jornada. Isso é importante, que nós temos essa proximidade com o agricultor e agora de uma forma mais efetiva, servindo essa feira aqui como um laboratório para nós. Tenho certeza que para todos os nossos 1.600 alunos que temos no curso presenciais, essa feira vai ser uma oportunidade também para o exercício profissional deles também. O nosso compromisso é com a origem do alimento. Vocês tenham certeza, os consumidores, que quem comprar na polifeira está consumindo um alimento que passa por uma assistência contínua. O Colégio Politécnico já vem desenvolvendo trabalhos de acompanhamento aos agricultores e apoiando feiras em algumas cidades da região. Praticamente todos os dias em Santiago é dia de feira. E no ano passado, graças a um trabalho da Universidade Federal de Santa Maria, através do Colégio Politécnico, nós fomos o município pioneiro a vender produtos da agricultura familiar diretamente às unidades militares. Nós temos uma produção de qualidade, com continuidade, e isso gera emprego, renda e desenvolvimento para a nossa cidade, que tem mais de 50 mil habitantes. A feira pretende incentivar o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, hortaliças, legumes e diversos produtos da agroindústria. É essencial que a gente tenha essa troca entre o meio externo e o interno da universidade, né? Principalmente na área rural, que é, enfim, onde é mais difícil que as nossas tecnologias cheguem, conhecimento e tenha essa troca de experiências. Então é tão importante que nós tenhamos essa feira também não só a questão econômica de comércio entre os próprios produtores, mas também para nós estudantes enxergar a produção lá fora, quem são os trabalhadores lá fora que estão produzindo esse alimento que a gente consome todo dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto